Olá, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista, por vários anos fui professora universitária em cursos de nutrição em disciplinas de avaliação do estado nutricional e aprender a avaliar o estado nutricional é muito importante para o nutricionista e é fundamental para o estabelecimento do diagnóstico nutricional. Então, durante a avaliação, nós obtemos dados alimentares, ou seja, o que a pessoa come, com que frequência, em que quantidade, dados antropométricos, ou seja, dados de medidas do corpo, altura, peso, circunferências, dobras cutâneas, avaliamos exames bioquímicos de sangue, de urina, de fezes, antecedentes pessoais e familiares de doenças, fazemos análises de sinais e sintomas e correlacionamos com a carência de nutrientes, como carências de vitaminas, carências de minerais e também podemos interpretar exames nutrigenéticos ou testes genéticos relacionados à nutrição que vão identificar variações no DNA que tenham impacto direto na forma como nós metabolizamos nutrientes, utilizamos compostos bioativos, se há um maior ou menor risco de desenvolvimento de obesidade, se a pessoa tolera bem uma dieta ou outra como uma dieta mais rica em carboidratos ou mais rica em gorduras. E o objetivo de fazer essa avaliação toda é justamente prevenir o aparecimento de doenças, ajudar na mudança de estilo de vida e ajudar também na recuperação da saúde sempre que possível. Eu fiz parte do meu doutorado nos Estados Unidos, nesse período eu atendia clientes que moravam no país e muitos deles traziam exames genéticos como o exame da 23andMe para a interpretação durante a consulta. Então a 23andMe é uma empresa que oferece testes genéticos direto ao consumidor, eu fiz o meu também, o meu teste, e quando nós entramos no site da empresa nós já vemos de cara alguns dados, eles fornecem dados de ancestralidade, ou sejam dados que mostram de onde nossos antepassados vieram e oferecem dados também de saúde. Alguns eles já trazem a interpretação, por exemplo, se você tem um maior ou menor risco de Alzheimer, maior ou menor risco de diabetes, de doenças degenerativas maculares, de doença celíaca e assim por diante. Mas eles não analisam os dados referentes à dieta, então o nutricionista vai precisar interpretar esses dados e nós fazemos isso durante a consulta, durante a avaliação nutricional, vamos pegar então genes candidatos a diversos problemas de saúde e o registro desses genes, esse registro a gente sabe por conta de estudos científicos e vamos começar a analisar. Então nós pegamos esses registros, colocamos ali no site e averiguamos se a pessoa tem uma variação daquele gene ou não, que aumente o risco de algum problema de saúde, que aumente o risco de alguma doença, que faça com que o metabolismo de algum nutriente não seja perfeito. E com base nesses achados, então o que o exame vai dar são essas letrinhas aqui, essas variações, A, T, C, G, e o nutricionista precisa então saber interpretar o que significam essas letras, essas variações, para aquele marcador em cada gene de interesse. Então esse aqui, por exemplo, é uma paciente idosa com diabetes que eu atendi, e eu tinha interesse em averiguar como vários dos seus genes se comportavam, genes importantes para o metabolismo de açúcares, para o metabolismo de gorduras, genes que afetam o metabolismo de vitaminas, como vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina antioxidantes e assim por diante. E com base nessa interpretação, então definimos a melhor estratégia, tanto o melhor cardápio, quanto também a melhor forma de suplementação, para que essa pessoa consiga controlar, por exemplo, a glicemia, no caso dela que é diabética, conseguir emagrecer e prevenir complicações de saúde. Se você tem o seu exame já feito e deseja uma interpretação, marque uma consulta. Se você é médico ou nutricionista e deseja aprender a fazer essa interpretação, eu tenho um curso, vou deixar em anexo o link para você. E se você tem interesse específico em transtornos do neurodesenvolvimento e como esses testes se aplicam, por exemplo, a síndrome de Down, autismo, TDAH, estão abertas as inscrições para um curso de extensão com uma carga horária maior e ele já começa agora em setembro. Vou deixar também o link para você em anexo.